Hoje eu tenho aqui em minhas mãos uma bengala de dois mil e quinhentos reais porque que essa bengala é tão cara vou mostrar exatamente agora para vocês porque que essa bengala é tão cara ela é de uma marca aqui ó mostra aqui perto da Cold Steel uma marca americana que faz uns armamentos diferenciados né bom sabendo que é um armamento você já sabe que essa aqui não é uma bengala qualquer não é aquela bengala padrão que você vai ver o tiozinho do bingo do bingo que está voltando agora usando uma bengala que você está aqui mas aqui dentro ela tem escondida um dispositivo olha só isso meu irmão negócio vira uma espada ninja samurai cabulosa e ó se você olhar bem aqui ó olha só que louco a lâmina começa aqui você percebe que aqui embaixo ela só tem lâmina embaixo não só tem lâmina embaixo quando chega aqui ó ela é cavada e tem lâmina em cima embaixo e se você reparar aqui agora você vê que ela começa né com um diâmetro enorme aqui na frente ó ela vai afunilando né tipo aqueles negócio que eles usam para finalizar javali isso aqui é feito para cortar como uma espada e para você dar uma apunhalada isso aqui deve penetrar de um jeito então aqui com essas placas de EVA tem 10 placas de EVA vamos dar uma apunhalada aqui só para ver ó nossa senhora entra igual uma manteiga olha só o tanto que penetrou ó vou puxar olha entrou até aqui ó fica até a marquinha no no óleo ó dá mais uma aqui ó vou dar com um pouco de força agora hein nossa senhora e cara é muito bom para dar essa estocada assim porque esse formato aqui da bengala né forma como se fosse mostra como se fosse aqui o cabo de uma pistola né então quando você entra em contato com uma superfície ele faz uma pressão contrária a palma da sua mão então você consegue empurrar ó com muita facilidade diferente de uma espada que você seguraria aqui do lado ó se eu faço assim eu tenho a não ter tanta aderência na mão da meio que uma escorregada não é a mesma coisa que a pegada da bengala aqui você dá um mas tocada meu deus do céu agora eu quero testar a espada desse negócio será que a espada é cabulosa vamos testar e a gente vai testar hoje também um couro de porco que é o mais parecido com a nossa carne humana com a nossa pele humana a gente vai dar uma estocada e vamos ver a facilidade que isso aqui vai penetrar bom temos umas melancias aqui pra começar né o clássico o tamanho da melancia vamos colocar aqui ó colocou agora a gente vai usar o modo espada fazer uma simulação aqui senhorzinho andando na rua vem uma melancia hostil me assaltar já vem aqui ó nossa senhora não precisava nem ter colocado tanta força senti ela bater no barranco ali nossa mas cortou igual e uma estocada olha o júri não dá pra descrever o que tá acontecendo aqui olha isso eu vou soltar só com o peso ó se liga aqui ó 40 centímetros de altura olha isso só com o peso aqui ó ó antes da gente pro nosso gran finale que vai ser o couro de porco quero fazer um fruit ninja aqui você vai jogar as frutas pra mim eu vou pegar a espada aqui ó bengala e vou tentar cortar no ar é um menu completo aqui hoje olha só nem sei que a produção separou aí pra gente descobrir agora e esse vídeo está sendo patrocinado pela ilustríssima bem energy drink patrocinador oficial desse vídeo desse canal exatamente como você sabe que eles fazem energético maravilhoso não tem caloria não tem carboidrato não tem corante artificial não tem açúcar que que tem aqui que fica tão bom eu também não sei só sei que fica muito bom esse aqui é o de peach mango pêssego e manga bom para caramba lembrando que o energético bem infelizmente ainda não está disponível no brasil nossa querida anvisa nunca opera o anvisa vamos liberar o bem para rapaziada mas vocês podem adquirir o bem no site diretamente dos estados unidos e com o código que está aparecendo na tela vocês têm desconto em todos os produtos da bem aqui muito obrigado bem por patrocinar esse vídeo esse canal sem vocês não seria possível fazer essas coisas maravilhosas aqui para vocês daquele último golão aqui energia para usar nossa super bengala e de volta para o vídeo mas aqui é o nosso fruto ninja viemos para a parte coberta aqui que a chuva não está cooperando muito hoje vamos lá clima da primeira aí nossa passa igual joga um pouco mais forte para cortar e o jeta fazer a parede ali nossa senhora caramba mole 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 olá uma está muito fácil ele muito fácil vamos comprar duas agora a moleque fatia as duas em olá tirei a orelha da abóbora aqui ó nossa espadona tá suave vamos preparar um suco de abacaxi cortelã esse aqui eu vou dar com uma mão só aqui é o velhinho thug vai jogar desse lado aqui nossa senhora mas passa que nem eu dou o swing aqui eu só vejo a galera assim ó com medo de eu arremessar a espada não é que eu tô falando essa aqui não escapa que você segura fica tipo um L aqui ó não tem como ela ela escapar aqui por baixo do meu dedo tá vendo ó tipo se eu fizer assim e a força centrífica quiser empurrar a bala pra lá eu tiver segurando firme não escapa nem a palma irmão maçãzinha agora quase que vai o farol do jetta o farol do jetta não tem problema o problema é nossa faca né porque o jetta é blindado bom meus caros agora a chuva deu uma trégua a parte mais aguardada do vídeo temos aqui ó nosso couro de porco é já vou vou espetar aqui ó frau tá no jeito vamos buscar nossa bengala aí cê tá lá cê vai assaltar um velhinho só que você não sabe que ele é descendente do leônidas dos trezentos aí cê pega o velhinho vem desses porta só tchau irmão nossa caraca olha isso nossa passou a passou a parte do afunilamento aqui da lâmina vamos fazer uns testes agora é como eu imaginava é a mesma coisa que está espetando o vento olha isso não oferece resistência nenhuma se eu soltar dessa altura aqui ó meu pé vai atravessar aqui ó vou jogar fraquinho ó ó dá pra usar como lança também ó isso aqui é muita ignorância vamos tentar dar uma fatiada agora olha nossa olha isso olha o tamanho dos talhos essa apunhalada aqui ó nossa senhora tá aí mais uma coisa que não dá pra descrever a facilidade que isso aqui penetra na carne dos nossos semelhantes então nossa bengala aqui espada tá testada e aprovadíssima e eu quero fazer um agradecimento especial a loja que me arrumou isso aqui que a croster uma loja um e-commerce tem no Brasil inteiro eles têm infinitos produtos facas coisas dessas exóticas cabulosas tem tudo lá e eles criaram esse código barônico com esse código você tem desconto em todos os produtos da croster então vai lá no site que tá aqui embaixo na descrição vai conhecer porque vale a pena realmente uma loja incrível estive lá fisicamente e está aprovadíssimo é é é